Meu nome é Karine, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e fui uma das artistas selecionadas. Minha obra se trata de uma colagem titulada Da Precariedade à Potência, na qual eu brinco um pouco com a ideia de futurismo, porque se a gente pensa em um futuro dentro da ficção científica, muitas das vezes ele nos é apresentado como algo distópico. E ser negro dentro de uma sociedade racista já faz com que nossa existência seja uma distopia. Viver é uma grande prova de resiliência. Então essa obra tenta refletir um pouco sobre nossa capacidade de subversão. Mesmo estando numa sociedade na qual não nos quer vivos, a gente sobrevive, a gente cria e se reinventa. Música 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 Música